Agora a gente já tá bem mais equipado aqui com o nosso G.I. Joe Já tô avançando junto com os outros aqui Vamos tentar tomar algum lugar pra gente Caraca, o maluco caiu aqui, ó Na minha frente Eita, deita, deita, Seratinho Passou reto Já tá indo pra lá Aí, ó, caído, beleza Vamos ver, passou ali um piteira Tem um espinão ali, ó Ó o espinão Toma Ah, vai cair Ai, tá vindo pra cá Nossa, passou por mim aqui Não, 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 não Não Ah, socorro, alguém me ajuda Ai, consegui Escapei Beleza Fugindo aqui Já era Ela... Ela morreu? Tem alguns piteiras aqui em volta da gente Os caras tão tentando, ó Passou outro aqui Os caras tão tentando pegar a gente desprevenido, velho Olha só a estratégia Vamos descer por aqui, ó Eu vou tentar me juntar com aquela galera que tá lá embaixo Vamos lá Pulando aqui, beleza Opa Tem alguém aqui atrás É piteiras Mais pite... Opa, só ia Não Salvei Salvei o cara Beleza Ó, dei mais um tiro ali Uma atrasão Ah, vem aqui, ó Vem aqui que eu tenho uma faquinha aqui pra ti, ó Essa é a faca AK-47 Fugiu Beleza Vamos recarregar e voltar pra batalha Ó, tá vindo aqui Toma Acertei Eliminado Toma Acertei Mas não eliminou Aí recarrega Corre, 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 corre Aí outra vez Toma Pegou Nossa, foi eliminado Eita Virei um esqueleto, velho Que isso Ó o carno vindo Ó o carno vindo Toma Tomou duas ali E já era Eliminado Beleza Vamos aqui recarregar Cadê o meu amigo? Tá ali, ó Vamos ficar junto com ele Ó, tá todo mundo juntinho aqui agora Ó, passou Ó o espino Ó atrás do espino Correu pra cá Nossa Fui pisoteado Ó, fui pisoteado Não sabia que ele ia voltar A gente tenta fugir Mas é difícil, galera Tá louco Ih, acabou? Caraca, já acabou? GG, então, ó Saca só o estilo do meu carnotauro Meu carnotauro magma caçador de humanos A gente tá aqui agora Procura de alguma presa para a gente Vamos descer aqui Ó, já tem um ali, ó Perfeito Tem outro aqui, ó Toma Acertei Ó, pegou, pegou, pegou Ó, ó Fui atrás Quase, velho Peraí Ali, ó Nossa, quase pegou Eu acho que o fogo funciona? Toma Na verdade funciona, não é? Não é porque eu sou feito de magma Que não ia funcionar Toma Acertei Passou no cara aqui Ó, e fogo, e fogo na gente Acertei de novo Na verdade, acho que pegou E rastrou no cara Pum Esse eu acertei em cheio Ó, ganhamos assistência até Ó o cara aqui Eliminado Ha, ha Tava escondido E achou que a gente não ia achar Ó, ó, ó Mordi 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 E eliminado Tomou mordida do magma Ali, ó Enchei Peguei Acertei Mais algumas mordidas Ó Ah, eu ia dar uma rabada dele Mas não deu Tomou uma ali Mas tudo bem, né galera Agora a gente caça eles aqui Com o nosso Raptor Ó, passou um ali Caraca, eu acho que é um Papai Noel Aqui, maluco Olha só Derrubaram o Papai Noel Coitada Sem presentes pras crianças Agora Não Deus, por favor Não Não Tem agora um Tiranossauro Aqui comigo Vamos seguir ele Ó, vamos deixar ele tomar bala ali Ele vai tancando E a gente tá atrás Aqui, ó Estratégia Ó, correu pra lá Tem dois, na verdade Ó, vou tentar ajudar aqui Ah, foi devorado Beleza Na verdade, ele voou longe Nem precisou da nossa ajuda Vamos esperar alguém vacilar Ali, ó Tá vendo, carinha? Falei? É bom ter paciência, galera É bom ter paciência Ai, ai, ai Nossa, quase peguei Nossa, véi Aí, toma Tá, dei assistência Tá valendo Meu pulo mais errado Impossível Aqui, ó Aqui tem um Ó, passou pra cá Bem ali, ó Toma Ah, peguei Ah, eu tinha pego, velho Mas o foguinho Nossa, eu tinha pego Mas o foguinho me atrapalhou Pronto Tô na água agora Ganhamos um pouquinho de armor Vamos sair correndo pra cá Vamos ver Agora tá difícil encontrar essa galera Eu tô dando volta E até agora Nada O pessoal se esconde bem, hein Vamos correr no meio do mato aqui Vamos ver Nada aqui Ó, escutei tiro É pra cá Tiro, porrada e bomba Oi, carnotauro Cuidado por onde anda Vai me atropelar, hein Ali, ó Tô vendo eles Beleza Já corri aqui Ó Vamos ver Dá uma olhadinha Ih Eita, nossa Aí Acertei E eliminei E saí correndo Aqui é assim, galera Dá uns tapas e saí correndo Covarde mesmo Tá me chamando de covarde Ó, passou ali alguns humanos Eu vou tentar ver se eu pego Vamos ver Peraí Vou tentar saltar Vou saltar aqui, ó Ah, nem precisou Ele já desceu Aí, toma Assistência E vamos voltar agora pra se recuperar Vamos continuar correndo aqui Procurando os humanos Já tô vendo um ali, ó Esse aqui Ó a bobeira, ó a bobeira Ó a bobeira Ó a bobeira Ó a bobeira Eliminada Eu não saltei em cima Porque tinha outros humanos em volta E eles iam conseguir livrar ela Então foi mais benéfico a gente Dar uns tapinhos assim, ó E esse aqui do fogo Também não adianta Porque se a gente salta pegando fogo A gente não consegue segurar ele Então tem que Aqui tem que dar tapa, né, galera Infelizmente Uma dupla cerato agora Tô seguindo o cara Quando ele bate Eu bato depois, ó Ó a sequência Ó a sequência de eliminação Caraca Trabalho coordenado em equipe O cara voou por cima de nós Opa, passei pela mina Aí Mordi Eliminada também Pronto Território é nosso agora Respeita aí, humanos Aqui é tudo nosso Aí tá aí um Carnotauro Ih, meu amigo Virou um Carnotauro, velho Cadê ele? Ih, rapaz O maluco sumiu mesmo Virou um Carnotauro E olha só Um pack se alimentando Eu nunca vou Eu nunca vou conseguir aceitar isso Sério Tô tomando tiro já Da onde? Ah, lá, ó Tô vendo eles Mas falta oito segundos Vai acabar antes Deixa eu correr pra cá Eu tenho a impressão Que eu passei Ah, ali Nosso amigo Cerato Sabia? Ele deitou ali E acabou Infelizmente Mas a gente foi muito bem Mandar um GG pra galera E valeu Vamos na maciota Aqui, ó Agachadinho Ó, tá passando ali Nossa Paca, deu um mega pulo, velho Tá, eu tô indo aqui Bem na manha Aqui tem um, ó Mas eu acho que tá toda a galera reunida Tô bem aqui, ó Toma Mordi Beleza Eliminada Foi fácil Nem precisou a gente pular, né Em cima Algumas garradas ali Já é o suficiente Tá, tem um Rex aqui se alimentando Caraca, um Rex magma ainda Sinistro Vou correr pra cá Aí, recebemos um pouquinho de dano Passou aqui, ó Aqui, ó Ah, quase, velho Não deu pra dar o pulo Infelizmente fui bloqueado É, não rolou, galera Infelizmente Já era Caraca, tá chegando o nevoeiro aqui Pessoal Tempestade de neve Olha isso Já tá dificultando a nossa visão Mas tudo bem Se tivesse alguns piteiros aqui Eles poderiam até mostrar pra gente Eu ganhei aqui uma assistência do nada Tudo bem Tá valendo E um pouquinho de dano a mais Muito obrigado aí, T-Rex Ali, ó Tô vendo o cara Toma Toma, cadê? Passou pra onde? Aqui tá ele, ó Toma, acertei Acertei Ó o cara aqui, ó o cara aqui Toma Acertei de novo Ó o cara, ó o cara Aí, eliminado Toma essa, rapaz Vamos comer um pouquinho de carne aqui Nossa dieta herbívora Seria dieta carnívora, né? Mas eu sou herbívoro Bugou tudo Eu tô ficando confuso Tô escutando mais tiro E acabei de visualizar ali em cima Tá eu e o outro pack aqui Vamos lá Ó o cara, ó o cara, ó o cara Toma, acertei Não pegou? Ah, agora pegou, rapaz Mais uma vez eliminado E aqui Toma Toma Caraca Dois packs frenéticos Pra cima do cara Deve estar assustado Vou dar a volta Pra tentar pegar aqui o Ah, vai tu mesmo então Nem viu, ó Nem viu Toma Toma Tomou só duas ali Ah, fui eliminado Nossa, eu bati da cabeça na árvore ainda Quando caí Tô sobrevoando aqui os céus Para ver se eu consigo pegar Algum deles Estão bem ali, ó Vamos ver agora Foi 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 Peguei 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 Ah, tchau carinha Valeu aí Muito obrigado Faço uma boa viagem até lá embaixo Olha só a altura que eu tô levando o Manolo Caiu Aê Toma Haha É isso aí, rapaz Respeita o piteira Vamos agora voar mais um pouquinho aqui Já vou dar um grito Né Pra marcar os inimigos Se tiver algum aqui perto Mas infelizmente não tinha ninguém Serviu pra nada Tá, vamos voltar aqui Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha Ah, quase peguei Pera, 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 pera Peraí, pera, pera, pera Peguei, peguei Peguei Valeu Vou voar mais um pouquinho Meu amigo Olha o Rex ali embaixo Olha o Rex ali embaixo Caiu Toma Eu recebi uns tiros, né Foi por isso que ele caiu Não ia largar assim de tão baixo Ia ser mais alto Hahaha Aqui, ó Ah, quase peguei, velho Passou muito perto Ali ele, ó De novo De novo, de novo Aí Aí Quase Não, dessa vez passou longe mesmo Olha, olha só Ah não, ele me acertou Tá me acertando, socorro Aí, consegui Fugi Mayday, mayday Mayday, mayday Nossa, eu caí aqui Nem vi pra onde eu fui Ó, ó, ó Ai, quase, galera Foi perto Foi legal, foi legal Acabei de tomar alguns tiritos aqui Vamos correr pra ver Ali, ó Tô vendo Toma Acertei Ah, vou pegar Ah, vou pegar Toma Acertei mais uma Ai, vem aqui Ó, toma Toma, encontrou Ah, não rolou, galera E agora já falta 10 segundos, infelizmente Então A gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Muito obrigado Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau